Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? E quem tá falando não, Capitão Poqueca? E hoje, exatamente hoje, sexta-feira, saiu uma atualização e eu preciso ver qual é. Atualização muito boa, eu vi algumas pessoas testando a nova luva, o que eu recebi um grande spoiler. Ela deixa um brilho muito forte na tela, mas eu ainda não sei, eu não testei ela assim, em primeira mão. Mas então, mostrar ela nesse vídeo, o nome dela é Lamp, poder de 48 a 64. Velocidade 15, habilidade Illuminate, tem que pressionar pra usar. Eu vi pessoas mostrando assim que também tem que segurar, mas eu não sei como é que funciona isso. Mas bom, ela é uma luva de bed, e pra você conseguir ela você tem que ser proprietário do distintivo Friends of Dark, ou Amigos das Sombras, ou da escuridão, nem sei. Mas enfim, espero que gostem, se gostarem já sabe. Deixa aquele seu likezão, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Então é isso, vamos pro vídeo. Bem pessoal, esse vai ser um teste bem básico. Eu não vou, tipo assim, mostrar muito aqui. Mas quando for, no servidor público, eu irei ver como ela funciona muito bem, quer dizer, bem melhor. Se eu estou em posse dela, o brilho não vem direcionado diretamente pra mim. Então, o que indica que tem a tela de alguém que for acertado pela luz, vai ser iluminada no máximo. Num brilho amarelo. Eu já sei bem como é que é isso, mas eu não testei essa luz. Tô testando com vocês agora. Vamos ver o que ela faz. É, dá esse grito, cara. É estranho. Mas pra gente ter certeza do que dá esse passe dessa luva, nós temos que fazer alguns testes. Mas bom, parece que ela não faz muito ataque, ela não tem ataque aéreo, é mais visual. Vamos ver o que acontece em servidor público. Vamos nessa. Bom, pra não estourar o vídeo, o ouvido de algumas pessoas, não é mesmo? Eu vou, é, tirar o som do jogo. Ok, uma luzinha. Come here, money. Ai ai. Eu não vou cair não. Será? Não. Oxi, oxi. Desgra- Os caras também não me ajudam, véi. Não. Hum. Sério pessoal, pra essa louvor ser uma louvor de bedig, eu achei até que ela tá meio fraca, sabe? Mas eu acho que não é só isso que ela faz, eu vou ver o que ela mais faz. Porque só iluminar a tela não deve ser uma coisa tão... né? Mas vamos ver. E eu já imagino a tela da pessoa quando eu ligo essa luva. Bom pessoal, e o que vocês na verdade querem saber? Como conseguir ela? Primeiro você precisa ter a luva... Por que você vai precisar dela? Porque exatamente com a luva da pesadelo, a Nightmare... Essa aqui. Se você tiver essa luva e que um amigo quer aquela luva ali, pronto. É só você pegar essa luva aqui e ajudar ele. Ele vai precisar dormir 4 vezes. Como assim? Ele vai ter que achar uma lâmpada, quebrar ela e ir dormir. A partir do momento que ela quebrar, ele vai ter que apertar o botão de dormir. Porque vai aparecer um bicho e tentar pegar ele. Mas ele não vai ser atingido, porque ele vai estar deitado. Ele vai ser atingido e vai ser jogado pra um pouco longe, mas ele vai estar deitado. Bom pessoal, em tese, era pra ser só isso. Mas bem, o que nós poderíamos esperar de uma luva que você tem que ficar carregando pra usar, hein? É complicado, não é fácil não. Uma luva dessa, se você não tomar cuidado, você perde totalmente. Você tem que saber jogar com ela, por quê? É até bem fácil você dibrar alguém que tá com ela. Não é difícil. Mas sabendo usar a estratégia certa, você consegue vencer. Calma aí, moren. Calma aí, moren. Bora, empatão. Pegue. Ah, bum. Ai, ai, ai. Não domina. Agora, vai, vem, vem. Cadê? Vem, cadê? X1, vem pro X1. Vem pro X1. Ei, dá fraco, dá fraco. E tá muito fraco, então chamar pro... Oxi. 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 Ah, o bugustágio 2. Olha que massa. A lâmpada queimou, pessoal. A lâmpada queimou, quando ela queima, você tem que, tipo assim, consertar ela. Olha que massa. Então agora eu tô no nível 2, certo? Eu acho que não. Significa que pra luz tá mais forte. Quer dizer, tá mais forte não. É pra ter alguma coisa na luz. Eita poxa, eita poxa, eita poxa, eita. Ah, tô vivo, tô vivo. Tô vivo. Caralho, que é brabo. Bom, pessoal, parece que ela queima. Queima, queima no queima. Aí você tem que, é, consertar ela pra poder finalmente chegar no nível 2. Que é aquela força que ela tem. Esse cara aqui também é maior chatão, velho. Esse cara atrapalha nos outros. Olha ele aqui, ó. Ah, venha, venha aqui. Vamos morrer, amigo. Ah, entendi, então. Você vai te lascar. Agora eu não te deixo, não. Agora eu não te deixo, não. Eu que não vou morrer, seu merda. E aí, hein? E aí? Cadê? Olha, quebrou de novo, pessoal. Quebraram a lâmpada. Quebrou a lâmpada, quebrou. Porque, geralmente, a lâmpada, ela era sozinha. Ela já coisa aqui. Mas eu tenho que recarregar ela todinha. Para poder usar de novo. Ah, não. Sai. Sai daqui. Sai daqui, velho. Meu Deus. Vério, pessoal. Aquele cara tá merecendo um desconto. Esquece, tá? Esquece. Jogada de mestre aqui, vim. Aqui é jogada de Pro Play, de Blade, de Happy Battle. Ó, pessoal. O cara que tava me derrubando, ó. Ó. Ele tava fazendo aqui, ó. Sai daqui, dois. Vou dar merda direito, merda. Ah, velho. Nem ferrando. Esse bicho preto. Ah, não. Isso é raci... Olha ele ali, ó. Olha ele lá, ó. Olha ele lá. Agora tu morre! E ele é preto! Agora eu vou eliminar esse grupo. Tome! Bom, eu já fiz minha parte. O que é isso aqui? Oxi. Quem é você? Quem é você? Para aqui, seu meia-dana. Ah, velho. O que é? Deixa eu passar. Eu vou passar, entendeu? Eu vou sair. Vocês não vão me impedir, tá ok? Hum? Eu vou sair daqui. Vocês não vão me impedir, não. Certo? I don't want to set the world. Tu vai pensando que vai me vencer, mas quando o quadrado chega, você não vai me vencer. Você até pensa que é o bichão, mas quando percebe, você é um merdão. Você não consegue me derrotar, porque agora eu estou pronto pra ganhar. E meu amigo, preste atenção, que quando o pró chega, fica um lixão. Você até pensa que vai me humilhar, mas quem acabou foi eu de chegar. Tu pensa assim que me derrubou, mas eu chego por trás de lá ele, meu irmão. Eu vou acabar com essa brincadeira, vai tudo pra baixo, nessa maneira. Eu meto em plástico e acabo com tudo. Tô o melhor nome deste mundo, porque eu chego pra arrasar. Eu te derrubo e vou te humilhar desse jeito, então você vai perder. Que é que quem manda é quem vencer. Uau, me desculpem. Errei, eu fui moleque, mas infelizmente chegou nessa track. E o fim do vídeo já chegou, espero que vocês tenham gostado. Então já deixa o seu like e se inscreve aí. Então falou, até o próximo vídeo. Até a próxima luva, meu irmão. Então acabou, até mais falou então.